Muito bem gente, já estamos de volta com o seu Esporte Amazônia, obrigado pela tua companhia. Você pode ir no facebook.com.br Esporte Amazônia e deixar a tua mensagem. Agora eu vou falar com o Fabrício Lacorte, que é o organizador da Corrida Insano, chega a sua terceira edição. Isso, chega a terceira edição. Boa tarde, Fabrício, boa tarde. Vamos falar dessa prova, que uma trilha parecida com essa, semelhante, vai acontecer nas dependências do SESI, mas não na área urbana, do Clube do Trabalhador, aqui na zona leste de Manaus, mas na área entranhada dentro da mata. Fala pra gente. Primeiro eu quero te perguntar quanto tempo leva no fator de logística, de organização, pra você preparar a organização pra uma prova como essa, que será dia 11 de dezembro. Olha, uma prova que nem em Sanos, ela leva em torno de... a gente começa a pré-organizar ela com 5 meses, 6 meses de antecedência. Porque ela não é uma prova de rua, não é uma corrida de rua comum. Ela é uma prova complexa, exige todo um aparato de segurança que a gente tenta sempre fornecer e graças a Deus temos conseguido em todas as edições. Só serão 17 obstáculos. Na somatória geral, qual é a média de tempo e quais seriam, quais são esses obstáculos? É, são 17 obstáculos a cada edição. A gente modifica alguns obstáculos, outros a gente não pode tirar porque são marcas da corrida realmente, como é o Pequim Sanos, como é o Orobuí, Trepadeira. Então, esses obstáculos, as pessoas querem participar com esses obstáculos também. Incluímos novos, com outros graus de dificuldade. E eles são pré-dispostos no percurso do César, que é um percurso de 4 quilômetros, 4,25. Um percurso bem desgastante. Ele teve umas alterações nesse percurso dessa terceira edição para a segunda. Ele vai ser mais desgastante, vai ser um pouco mais cansativo, ele vai exigir um pouco mais de vocês. O valor do investimento da inscrição, eu costumo dizer, quando é que você paga? Não é o valor do investimento para a prova, porque é uma diversão. É uma diversão. Não é uma prova em que você tem que baixar tempo, você tem que ser desesperado, tem que fazer em menos de uma hora. Não. O atleta, o corredor que se inscreve no Insanos, ele não vai com o intuito de baixar tempo. São poucas pessoas que fazem isso no Insanos. Na verdade, as pessoas vão para curtir. É um evento, é um evento diferente, o Banar não tem um evento que nem em Insanos. Você se inscreve no site ticketagora.com.br até o dia 30 de novembro. Quarta-feira, senhor. Quarta-feira, até o dia 30 de novembro. O valor da inscrição, o valor da sua diversão nesse evento, ela custa R$ 79,00, mais a taxa administrativa do site. É assim, é pura diversão. Não é uma corrida que a galera vai para marcar tempo. A galera vai, para, tira foto, faz mídia, posta em redes sociais. Então, assim, esse é o barato da Insanos. Ela é bem diferente de qualquer outra corrida que nós temos. Até de que faixa etária? Olha, a gente recebe de 18 a 50 a 60 anos. Não tem uma idade específica para Insanos. São pessoas de todo porte físico. Qualquer pessoa consegue fazer Insanos. Vamos falar o que envolve a logística de suporte, porque a prova, mesmo sendo vazia, ela tem um desgaste. Existe uma preocupação por parte da organização nesse sentido. O que envolve na logística em termos de acompanhamento, de suporte para quem vai participar e se inscrever e, consequentemente, participar? É, o grande diferencial da Insanos Race é que, além da diversão, nós procuramos passar sempre segurança para os nossos participantes. Então, assim, nessa terceira edição, nós vamos ter a mesma equipe, coordenada pelo professor Daniel Xavier, que é um fisioterapeuta, de 20 profissionais excelentes. Vamos ter também os profissionais, os bombeiros civis, contratados pela empresa, com todos os aparatos necessários para a sua segurança, caso ocorra algum acidente. Porque pode acontecer, é uma prova de obstáculos, é uma prova que exige escalada, condicionamento físico. Então, de repente, você se desgasta um pouco, porque você passa por trilha, lama, é uma mata fechada, o SESI, para quem não conhece ainda, quem já participou da segunda edição sabe do que eu estou falando. Então, quem vai participar agora, é uma mata fechada, então, de repente, você pode não se sentir bem. E vai ter toda essa parada de segurança, não se preocupe com relação à sua segurança, nós prezamos muito pela segurança dos nossos atletas. Quero agradecer a presença do Fabrício Lacoste, até perguntei, Fabrício, o sobrenome é francês, mas eu perguntei por conta da pronúncia se está correta, mas Lacoste está correta. Fabrício Lacoste, obrigado pela presença, inscrição no Insano's Waste até o dia 30 de novembro. Vamos destacar mais uma vez a forma de inscrição, a taxa do valor do investimento, consequentemente, quem quiser tirar mais dúvidas, se existe número de telefone, o Adson. É, olha só, vocês podem realizar as inscrições de vocês até o dia 30 de novembro, como já foi dito, no site www.tiqueteagora.com.br. O valor da inscrição é R$ 79,00, mais a taxa. Você também pode encontrar todas as informações necessárias na nossa fanpage. Pode falar, nós divulgamos os obstáculos, como eles vão ser feitos, a hora da sua bateria. Então, você pode acessar a fanpage é Begastim, barra Insano's Waste, ou no nosso Instagram oficial, que é Insano's Waste Oficial. Lá você tem todas as informações necessárias para chegar no horário da sua bateria, realizar uma boa prova e saber os obstáculos também que você vai enfrentar. Inscrições até o dia 30 de novembro, portanto, quarta-feira, e a prova do dia 12, dia 11 de dezembro. Dia 11, dia 11 de dezembro. Dia 11 de dezembro. Terceira, quarta, quinta bateria, chegue no horário, porque a bateria não atrasa. Nós não atrasamos a nossa prova. Perfeito. Emerson Campello, vai nessa, Emerson. Ele está dizendo, vamos lá. Está certo. Ele já vai passar por aí e te dizer qual é a prova. Agora, você já está se preparando ou vai se preparar, Emerson? Vai se preparar. Dá tempo, ainda dá. Dá tempo. Uma semana. Ele disse, nem o quê, Emerson? Fica em pé? É, ele disse que o desafio dele vai ser, não é chegar, é ficar em pé no fim da prova. Mas é um lazer, Emerson. Você vai tranquilo. Vai tranquilo sem se preocupar com o cheirinho da ponta, porque o cheiro já foi. Eu falo cheirinho porque ele é torcedor do Flávio. Abrice, muito obrigado. Nada. Obrigado. Sucesso. O Esporte Amazônia vai para um breve intervalo comercial e a gente volta na sequência. Daqui a pouco, em Ciclopéia, está aqui comigo, viu? Tchau. 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 Tchau.